Este capítulo apresenta, entre outros temas, duas parábolas muito curiosas. A parábola do administrador infiel e a parábola do rico e do mendigo. Algumas pessoas acham difícil explicar esta parábola devido ao aparente elogio feito ao administrador infiel. Mas precisamos lembrar o seguinte. Um princípio fundamental na interpretação de parábolas é que não se deve tentar atribuir significado especial a cada detalhe da narrativa. Cada parábola ilustra uma verdade. E se quisermos dar significado a cada detalhe, cairemos no problema de interpretação alegórica. Precisamos entender que as duas parábolas se referem ao uso das oportunidades presentes, mas levando em conta a vida futura. A primeira parábola foi dirigida aos discípulos e a segunda aos fariseus. Na primeira parábola, Jesus Cristo não elogia ao administrador. Quem faz o elogio é o homem rico. E o que Jesus pensa do administrador? Bom, ele diz que esse administrador é infiel. Aliás, o próprio homem rico não apoiou a desonestidade de seu administrador. Tanto é que uma doibora. A primeira parábola ilustra um princípio essencial da administração. O uso diligente e criterioso das oportunidades terrenas. Nesta parábola, Jesus orienta a tirar o pensamento das coisas da terra e voltá-lo para as coisas eternas. Na parábola do rico e do mendigo, Jesus Cristo enfatiza novamente a lição ensinada na parábola anterior. O uso das oportunidades presentes determina o destino futuro. Nesta parábola, portanto, Jesus não estava conversando sobre o estado do ser humano na morte. Não. Ele somente estabeleceu uma clara distinção entre esta vida e a vida futura e mostrou como elas se relacionam. Deus nos envia recados constantemente. E nosso dever é atender a esses recados. Chegará o momento em que nossas chances acabarão. Por isso, somos sábios quando damos ouvidos às mensagens de Deus. E você? Está aproveitando bem as oportunidades que Deus tem colocado em sua vida? Pense nisso. Benção de Deus para você. Benção de Deus para você.